Calma que não passou batom ainda Nada vai me separar de ti um arrago Nada vai olhar meus pensamentos Nada vai me separar eu vou Todo mundo éश Minha barriga, meu sentimento Que a vida, o que eu falo, o que eu penso e o que eu sei A palavra, o meu amor e a tua lei Meu deitar, meu levantar, meu caminhar e meu agir Quando a minha vida paro, eu entrego a ti Nada vai me separar, meu amor e a tua lei Nada vai me separar, meu sabido, o que eu penso e o que eu penso e o que eu penso e o que eu penso Nada vai me dar, meu sentimento Minha vida, o que eu falo, o que eu penso e o que eu sei A palavra, o teu amor e a tua lei Meu deitar, meu levantar, meu caminhar e meu agir Quando a minha vida paro, eu entrego a ti Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Pois tu és meu pai, tu és meu salvador Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Mas tu é meu pai, tu és meu salvador Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Pois tu és meu pai, tu és meu salvador Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Pois tu és meu pai, tu és meu salvador Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor Vem guiar todo o meu ser, dirige-me o teu amor